Uma rebelião que marcou a história e se tornou um dos mais conhecidos casos de violência do sistema penal brasileiro. 24 anos depois, o fato tem uma reviravolta e ganha um novo capítulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento do Massacre do Carandiru, que já tinha condenado 74 policiais militares por matar 111 presos. Os desembargadores responsáveis pelo recurso da defesa dos PMs entenderam que não há elementos para mostrar quais foram os crimes cometidos por eles. A promotoria e a defesa dos parentes dos presos mortos vão recorrer à decisão ao Superior Tribunal de Justiça. Até agora, nenhum policial havia sido preso. Todos recorriam em liberdade. Vamos relembrar o caso. Outubro de 1992, uma briga entre grupos rivais provocou uma grande confusão que acabou com a intervenção policial. Os PMs invadiram a casa de detenção, localizada na zona norte de São Paulo, para conter o motim que acontecia no pavilhão 9. A situação fugiu do controle e acabou no confronto entre os policiais e os detentos. Segundo os policiais, eles foram atacados pelos presos e alegaram que atiraram para se proteger. Versão desmentida pelos sobreviventes. Eles relataram que todos se renderam e estavam dentro das celas desarmados. Não houve diálogo, não houve nada. Entraram atirando pelo visor da cela, punha o revólver, punha o metralhador e atiraram. O filme Carandiru abordou o cotidiano da casa de detenção, antes e durante o massacre. Hoje, o pavilhão 9 nem existe mais. O Carandiru deu lugar a um parque. E mesmo após duas décadas, é difícil apagar da lembrança o que aconteceu. Enquanto policiais dizem ter agido em legítima defesa, sobreviventes e parentes dos mortos seguem esperando por justiça. Te juro por Deus, eu quero a justiça da morte do meu irmão. Esse foi o momento mais horroroso que já se passou na minha vida. Sidney, que foi preso por roubo de carga e passou quatro anos dentro do Carandiru, se diz um sobrevivente do massacre. Ah, fica gravado na memória, né? Jamais pode ser apagar. A ação foi regular, um estrito cumprimento do dever legal e também, por que não, uma legítima defesa pessoal. A prova dos autos é absolutamente contundente no sentido de apontar a existência de um massacre, apontar que houve um excesso criminoso na ação dos municípios. O massacre aconteceu em 2 de outubro de 1992, durante uma rebelião. Para controlar os mais de 2.500 detentos do pavilhão 9, a polícia invadiu a prisão. É lamentável existir no Brasil, em qualquer país, um processo criminal que demore 20 anos para ter uma solução. Lamentável. Nada justifica. Sidney lembra que os PMs entraram atirando. O indivíduo falou que eles estavam matando. Eu falei, não, eles estão atirando com bala de borracha. Foi quando eu saí da minha cela, andando no andar, no quinto andar, eu olhei pela ventana, na janela para baixo, eu vi alguns corpos estirados. 111 presos foram mortos e 87 ficaram feridos. Eu fui um dos escolhidos para ajudar a carregar alguns cadáveres. Aí foi o pior momento. Mesmo depois da situação estar controlada, ele diz que ficou com medo de morrer. Em todos os momentos. O que a defesa quer no tribunal é um júri técnico. A expectativa é que ele se... Seja tratado, esse julgamento, como um julgamento jurídico e não como um julgamento político. Outro argumento da defesa é que os réus apenas cumpriram ordens e que não há provas para a condenação. Não se consegue dizer que o policial militar X atirou no deteito Y. Por que a perícia não foi conclusiva? A perícia disse que não tinha condições de dizer de que arma partiram os projetos. Infelizmente, uma parcela grande da sociedade ainda entende que o bandido bom é o bandido morto. E parece que esse é o maior desafio a se enfrentar. Para a promotoria, não há dúvida. Todos os PMs denunciados agiram com a intenção de matar. Excesso, criminoso, barbaridade, massacre, morticínio. Eu tive uma ação em que eu tinha 286 policiais militares. Por que só 79 foram pronunciados? Isso é um questionamento que a promotoria vai ter que me responder. Até agora, apenas o comandante da operação, coronel Biratang Guimarães, havia sido responsabilizado pelo massacre. Ele foi condenado a 632 anos de prisão, mas em seguida conseguiu a anulação da decisão. O coronel foi assassinado dentro do apartamento em que morava. A acusada do crime, a namorada dele, Carla Cepolina, foi absolvida. O coronel Biratang foi absolvido por estrito cumprimento do dever legal. Ele estava cumprindo o dever legal dele, como todos os policiais da tropa dele. Sidney, o sobrevivente, hoje está na cadeira de rodas. Depois que saiu da prisão, voltou para o crime e um dos assaltos levou seis tiros. Eu tenho uma fala que eu digo assim, o meu passado me condena, mas o meu presente me absolve. A nossa conversa foi no Parque da Juventude, local do antigo Carandiru. Para mim é uma lembrança triste e ao mesmo tempo prazerosa. E saber que isso aqui não é o maior presídio da América Latina hoje. É um dos maiores parques que nós temos na nossa região. O senhor consegue localizar aqui onde ficava o pavilhão 9? É justamente nesse local onde nós nos encontramos. Era mais ou menos quadrado aqui. Carandiru foi implodido. No lugar de celas, árvores, brinquedos, pista de caminhada. Caminhando pelo Parque da Juventude, hoje, é difícil imaginar que mais de 8 mil pessoas ficaram presas aqui. A única estrutura que sobrou do Carandiru é este muro, na época chamado de muralha pelos detentos. Quem viveu dias de horror não consegue esquecer. Quando se atravessava ele, era por poucos motivos, né? Ou era pra ser transferido, ou então era pra atendimento de advogado. Agora, em uma nova vida longe do crime e depois de muitos anos esperando justiça, ele diz que cansou. Não pretende acompanhar o julgamento de perto. Depois de 20 anos, se ela não acha que é uma resposta muito tardia, eu acho que não é nem uma resposta. Eu acho que talvez estão fazendo por obrigação. Eu acho que as pessoas que deveriam estar sendo julgadas, que foram as mandantes e que ordenou que realmente cometesse aquela prática daquele massacre. Uma boa noite do Brasil para o Mundo. Estamos ao vivo com mais um programa Fala Que Eu Te Escuto, do Brasil para o Mundo, porque estamos através da Record Internacional. Eu tenho um convidado aqui hoje, que você vai conhecê-lo. Quero apresentar o André Eduardo. Ele é um ex-detento, inclusive do Pavilhão 9, né André? Pavilhão 9. Você ficou lá há quanto tempo? Eu fiquei de agosto de 90 a 94. Três anos, mais ou menos? Três, quatro anos. Três, quatro anos. E qual o motivo que você foi parar no Pavilhão 9 do Carandiru? Todo o meu problema foi drogas, né? Eu estava em agosto de 90, fiquei quatro, cinco dias usando cocaína e tive uma overdose no sábado, era até dia dos pais. E no domingo, o meu gerente geral, que eu estava no tráfico, ele teve overdose, eu tentei salvar ele. Ele comeu minhas mãos, deixou os dedos todos pendurados. E aí eu fui para o Pavilhão 9, né? Quando você tenta salvar, carote, é realmente você assina um homicídio, porque na dúvida, né? Realmente depois veio o que realmente não foi o homicídio. Então eu fui para o Pavilhão 9 num tráfico também, porque eles alegam que você passou droga para a pessoa, né? Entendi. Então eu fui dos primeiros casos de overdose em agosto de 90. Nós vamos falar sobre isso e esse é o assunto que vamos debater. A reação da imprensa, das autoridades e da população diante da anulação do julgamento dos 74 policiais envolvidos na rebelião do complexo penitenciário do Carandiru não poderia ser diferente. São várias as opiniões a respeito. Numa delas, eu queria mostrar para você, está aí no nosso print, anulação de julgamento do Carandiru. É revés da justiça, dizem entidades. O relator do caso, o desembargador Ivan Sartori, defendeu a absolvição dos 74 réus. Sartori disse que não houve, abre aspas, massacre, mas legítima defesa. Já para a advogada, Maria Laura Canineu, diretora da Anistia Internacional, abre aspas, a decisão reforça a tese de que a impunidade é a regra no Brasil, quando se trata de investigar e punir abusos cometidos por seus agentes. Além disso, a polêmica envolve também os familiares dos presidiários mortos na época. Eles querem justiça. Essa é a nossa discussão de hoje. Caso Carandiru foi legítima defesa ou impunidade da justiça. No nosso estúdio, você vai conhecer mais a respeito, ele que foi testemunha ocular e vai falar nos próximos blocos. Nós vamos colocar agora uma matéria e eu queria que você prestasse bastante atenção. As dificuldades começaram pela perícia, no dia do massacre. Oswaldo Negrini esperou cinco horas depois da invasão até conseguir entrar no presídio. Eu já tive dificuldade para ingressar no pavilhão norte. A polícia militar dizia que não havia campo para perícia, não havia condição nenhuma, que não havia iluminação. Eu notei pela escada que subiu o primeiro pavimento que vinha descendo uma cascata de uma gosma meio escura que quando eu cheguei perto eu percebi que era sangue. Quando nós chegamos no primeiro pavimento, aí que eu fiquei assombrado. Estava aquela quantidade imensa de cadáveres, eram 89, empilhados um por cima do outro, às vezes três. Dava até dificuldade de contar. Alguns dias depois, o perito voltou ao Carandiru. Foi buscar a história que estava escrita nas paredes. E aí eu pude perceber que a grande maioria desses disparos foram realizados na porta da cela para dentro. Não tinha nenhum disparo do oposto, o que significa que não houve reação. A segunda dificuldade veio da complexidade incomum do caso. Nunca houve um caso com 111 mortes. Nunca houve um caso com tão número, com um número tão grande de réus. Mas um dos principais obstáculos para apontar os culpados pelo massacre é a falta de um teste de balística nas armas dos policiais. O exame que mostraria exatamente quem atirou em cada um dos presos mortos nunca foi feito, sob a alegação de que seria inviável. Os corpos, depois no IML, estavam lotados de projetos. Uma média de quatro ou cinco em cada corpo. Eu sei que o IML mandou para o Instituto de Criminalística cerca de 400 projetos para exame. Com as condições que o Instituto tinha, era um exame que levava anos e anos. Esta professora da Fundação Getúlio Vargas é uma das coordenadoras de um estudo detalhado sobre o processo. Ela diz que havia uma solução para fazer o teste. A falta dessa prova é um desafio para o Ministério Público. Para a pesquisadora, há ainda uma outra questão. Ao contrário da tradição de outros países, a investigação e o processo focaram apenas nos policiais que invadiram a cadeia e deixaram de fora os mandantes da operação. Então, um dos casos mais graves de violação de direitos humanos em presídio do mundo, em que o Estado brasileiro deixou, não assumiu responsabilidade pelo que aconteceu. Eu vou conversar por Skype e saber a opinião da doutora Flávia, lá do Pará. Boa noite. Boa noite. Pois não, doutora. Então, assistindo a minha opinião, é que, infelizmente, existe aí uma impunidade por parte da Justiça. Até porque as pessoas, na verdade, os presos não tiveram como se defender. Eles foram logo atacados. E, segundo os relatos, a reportagem, a perícia realmente não conseguiu chegar a uma conclusão de que se... Enfim, como é que se... Não houve uma conclusão com relação a se as pessoas realmente conseguiram reagir para que se pudesse dizer que houve uma legítima defesa por parte da polícia. Então, no meu ponto de vista, infelizmente, existe, sim, uma impunidade. As pessoas que realmente contribuíram para isso, elas têm que ser punidas, sim. Porque foram 111 pessoas, poderia ter sido evitado. As pessoas que delegaram essa ordem, né? Para que os policiais agissem dessa maneira, não foram ouvidas. Enfim, ficou uma coisa... Algo, a meu ver, segundo a matéria, abafado. É, como nós vimos agora, uma das colocações é porque não houve uma perícia aprofundada, uma balística das armas dos policiais, né? Exato, exatamente. Então, por isso que, no meu ponto de vista, eu vejo que sim. O que aconteceu, na verdade, foi que não houve aí... As pessoas, os réus, precisam sim pagar. Não foi legítima a defesa dos policiais. Para mim, na minha opinião, o que existe é uma impunidade da justiça. A justiça falhou, então? Falhou. Grande abraço para você. Obrigado pela sua participação. André, você que esteve lá, quais eram as condições dos detentos? As piores possíveis, né, Carote? Realmente, o Pavilhão 9 cabia 6.500... Estava com 6.595 pessoas. Cabia 2.176. Aí você já vê por aí, né? Uma situação... Três vezes mais. Deplorável. Tendo que dormir em rede, tendo que fazer... Uns dormem, outros ficam sentados, né? Então, é uma situação muito difícil. Eu dei uma entrevista até para a CBN, na época, depois da rebelião. Uma jornalista estava até grávida da criança. Hoje, essa criança deve ter 24 anos, né? E, realmente, eu falei. Realmente, eles não têm nenhum exemplo. Roubam mistura. Na minha época, ainda tinha o panelão, né? Tinha a cozinha. Como que foi a abordagem dos policiais? Então, a rebelião, ela deu-se início a uma briga banal, né? Eu estava no Pavilhão 7, indo para o Pavilhão 9, me deram um desacato a funcionário, né? E eu não desacatei ninguém, mas aí eu fui para a cela forte. Número 2 do Pavilhão 9. 21 dias antes do massacre. A cela forte é 30. Eu estava 21 dias na cela número 2 no massacre do Pavilhão 9. A última ala final do Corredor da Morte é a ala que era das celas. As policiais invadiram. Não teve negociação. Você vê a Times, uma revista americana, dita como realmente o grande responsável, o Fleury, que realmente autorizou, com o secretário de Justiça, com todo aquele pessoal que forçaram e entraram matando, né? A gente tem aí, poxa, índices grandes. Estivemos aí hoje, lá na rede TV, a TV News, né? Até um amigo meu deu entrevista, que é o Francis Lins, e ali o promotor de Justiça mesmo chega a dizer que realmente o promotor Fernando I deu, agora, à noite, agora, sete e meia. 90% tiros na cabeça. Maioria nas celas que morreram. Então, acho que esse debate hoje não tem nem que debater. Agora, as pessoas vão fazer opção. Vão para um lado ou vão para o outro. O Fleury, naquele dia, fez uma opção, não fez? Ele nunca mais foi ninguém. E nunca mais vai ser. Nunca mais vai ser. Então, as pessoas vão optar. Ou vão fazer o bem, ou vão fazer o mal, ou vão fazer Justiça, porque a grande problemática hoje, sabe qual que é? E o pensamento depois da rebelião, que, nu, ajoelhado, ninguém vai mais morrer no sistema prisional. Isso gerou revolta. Se fizessem Justiça, só um minuto, se fizessem Justiça antes, não estaríamos com uma problemática do crime organizado. Agora, há uma ideia, e já se falaram sobre isso, que oficialmente foram 111 mortos. Oficialmente. Mentira. Mas passou desse número, você que estava lá? Passou tranquilamente. Tranquilamente passou. Olha, mortos ali foram, no mínimo, 200 mortos. Você vê, quando liberou a visita, quem estava lá sabe. Doas vidas estavam mortas dentro do elevador. Quem tirou foi nós, ali que ali estávamos. Então, realmente, se o senhor lembra, eu sou de 67, hoje tenho 59 anos, se o senhor lembra, era antes de eleições. O senhor lembra? Lembro. Então, ia ter eleição. Ah, não, teve uma rebelião, morreu 8, 9. Fábio. E isso é mentira. Para quê? Para esconder a coisa, para as pessoas serem eleitas, hoje em dia. Então, hoje também, até a sua higiene, a beira de uma eleição, que cai no mesmo dia, que se faz aniversário, do massacre. 24 anos de total injustiça, de filhos, que estão aí sem pais, de aproximadamente 7 mil pessoas, menos os 111 que eles dizem, que para mim foi muito mais de 200, que estão aí sem poder trabalhar. Eu não consegui mais trabalho. Eu não consegui mais fazer nada. Entende? Martirizadas pela sociedade com estigma social. O Estado direito, o democrático de direito, eu estou fazendo o direito, na faculdade de Rio Branco, não consegui, fiz dois anos, porque eu não consegui pagar 1.800 reais. Mas o Estado tem que garantir, a vida daquela pessoa que ele encarcera. E como que o mesmo Estado que dito tem que garantir, vai lá e mata. E agora não indeniza. O Estado de São Paulo, você vê, Fleury é de onde? São Paulo. Promotor. A promotoria do Estado de São Paulo tem segurado tudo isso. Não tem feito justiça. Hoje eu estou aqui, mas falando uma verdade. Eles não têm feito justiça. Eles só têm... Por que não fizeram balística? Porque é um corporativismo. Isso eu sei, porque na rebelião de 84, se não me engano, de 82, eu, por um lado, fui um pai bandido. Depois minha mãe deixou meu pai na cadeia e casou com um pai policial da rota. Entrou na de 84. Tinha um cachorro. O cachorro dele no canil, ele é o cachorro que hoje está na quarta, quinta geração, Hulk. Então eu sei de histórias na mesa, de jantar, de cachorro que o meu pai, que me amava, falou, olha, quando você fizer 18 anos, sai das drogas, eu te dou um fusca, vem morar comigo, eu não quis. E ele dizia, olha, o cachorro foi solto para comer testículos, para comer o rosto das pessoas. Que ser humano que aguenta isso? Então, do meu martírio, do meu trauma, eu digo isso de berço e de uma mesa triste de um policial militar, que sabe o que ele fez? Ele pediu transferência para essa tuba, sabe o que ele fez? se suicidou, pôs um revólver na boca e se suicidou. Quando eu estava lá no pavilhão 9, depois do massacre. Nós vamos continuar com você, André. Deixa eu tirar a opinião do doutor Luiz, ele é advogado especialista em direitos humanos de Santa Catarina. Boa noite, doutor. Boa noite. E como o senhor vê tudo isso? Foi impunidade da justiça? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com vocês, com o bispo, e com todos que estão presentes, que estão me ouvindo nesse momento. A princípio, eu tenho uma visão um pouco mais centrada em relação a o que seria, na verdade, a legítima defesa naquela época, de um lado, e de outra, monta o que seria no outro ponto de vista em relação à proteção dos direitos humanos, se foi, se agiram errado ou não, isso aí é uma questão de ponto de vista. Em relação à impunidade da justiça, nós vemos isso também tem que levar em consideração que existem vários casos que esses aí foram especial, pois atingiram a vida de pessoas, né? Nós sabemos muito bem que às vezes a justiça pode depender de um lado quando pode depender do outro, mas nunca vamos ter um senso e nenhum contrassenso. Acredito que de um lado a legítima defesa que é o Estado protegendo seus cidadãos e trazendo aquelas pessoas que estavam presas num caso específico aí, né? De um caso específico, os seres humanos ali, né? Encarcerados, pois precisam de um... de que sejam punidos, né? Pela perante a justiça, né? Pelos crimes que cometeram e tudo mais. E do outro lado temos ali que aí nos casos seria a legítima defesa, o Estado protegendo os cidadãos, a sociedade. E do outro lado temos ali a questão de que se... da questão do excesso, né? Se ainda se discute isso, o excesso cometido por... pelas autoridades, né? Se foi a comando de alguém, se aí é responsabilidade objetiva do Estado e a responsabilidade subjetiva também que... Mas os policiais alegam que foi legítima defesa, né? E para os direitos humanos, especialmente para a família, tornou-se uma impunidade da justiça. O senhor fica de que lado? Então, nós não podemos... Assim, primeiramente, é sempre questões até éticas, né? Nosso código de ética não vou colocar uma posição em si, né? Pois, existe um processo em andamento, acredito que temos que utilizar a ética em si, porque... Eu queria... Eu entendi. Vamos deixar a ética de lado e vamos falar da opinião pessoal do senhor. A sua opinião pessoal. Pela proteção dos direitos humanos, nenhum Estado poderia ceifar a vida de um cidadão, né? Seja ele nacional ou estrangeiro, não importa. Nós temos que proteger o cidadão. Tanto até que, se olharmos a história do mundo, né? Se você observar, a história do mundo é precedida de proteção, né? Enquanto se protege a vida. Antes a vida não tinha valor há séculos atrás, né? E agora, depois do renascimento, né? Antes era o feudalismo, depois um pouquinho mais à frente, depois teve a proteção com a parte de direitos humanos. Então, houve uma impunidade na sua maneira de ver? Não acredito que houve impunidade em si, porque se houver impunidade, nós estamos vendo que ainda, como não há um julgamento, não houve o seu trânsito julgado e toda dessa decisão que puniu os policiais, pois ali se vê perante um processo, um processo que já perdurou há anos, né? Uma coisa de década de 90, agora que estamos a discutir isso tudo de novo, né? Lógico, e a oportunidade de fazer até um acontecimento desse novamente, né? Depois de 30 anos e acontecer. Eu quero, eu quero então agradecer a participação, a opinião do senhor no nosso programa, um grande abraço e quais serão as impressões ou qual será, melhor dizendo, as impressões que ficaram desse acontecimento para a população? A nossa equipe foi às ruas para saber. Foi um massacre, eu acho que foi um massacre porque o pessoal lá estava desarmado, estava sem nada, eles entraram atirando, já não perguntaram, eu acho que tinha muita gente ruim, mas tinha muita gente boa ali também, desagerado, acho que não tinha necessidade de força excessiva. Ali eu acredito que foi um caso de necessidade de ação que os policiais tiveram, porque o presídio estava tomado, virado, não sabia a proporção que aquilo ali ia tomar e foi necessário aquela ação para conter, que toda ação que foge da normalidade, ela precisa ser contida e isolada. Eu acredito que foram utilizados os meios necessários para acessar aquilo ali. legítima defesa. Porque assim, se eles estão entrando lá com o nível de alta periculisidade que eles tinham, eles podiam reversir contra eles mesmo. Podia até ser ao contrário, ter acontecido ao contrário, muitos policiais serem mortos ali. Então eles já entraram sabendo o que tinha que fazer. E se eles entraram com aquele propósito, é porque alguém superior falou para eles fazerem. Massacre, porque eles entraram todos no presídio e dentre ali não teve nenhuma conversação, não teve nada. Foi tiro para tudo que é lado. Na minha opinião foi legítima defesa, porque na época eu estava em São Paulo, moro em São Paulo, eu acompanhei o caso e acho que foi legítima defesa, porque imagina todo mundo rebelado, todo mundo querendo sair vivo do negócio e os caras vindo com pau, pedra, enfim, machado, faca. Acho que não foi a melhor atitude, mas acho que foi a necessária na época. Eu acho que foi um massacre, morava próximo, inclusive. Conheci pessoas que trabalhavam lá, inclusive, na época, que a ordem era matar, enfim, acabar com o que se mexesse pela frente, mais ou menos. Você vê o nosso Instagram aqui, arroba Bispo Marcio, você pode acessar na nossa última postagem e deixar a sua opinião a respeito do nosso tema. E mais do que isso, você pode deixar o seu nome, o nome dos seus familiares, o nome daquela pessoa que precisa de ajuda e mais no final do programa, nós estaremos fazendo uma oração. Eu vou até, através da fé, colocar a minha mão sobre o Instagram e determinar que o Espírito de Deus venha alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família. Sempre lembrando que você nunca deve desprezar uma oração, independente da sua religião ou da sua crença, porque dias difíceis e momentos difíceis vêm para todos e é nessa hora que a oração vai lhe ajudar e vai lhe sustentar. Arroba Bispo Marcio, você acessa e pode deixar também o seu comentário. Como fez? O Manuel, nós vamos compartilhar agora, ele disse, na minha opinião, o Carandiru era um problema que o Estado não conseguia controlar. Os presos não tinham uma condição digna como hoje em dia. Todos os amontoados cobrando o Estado por melhorias. Estava perto de eleição. Foi um estupim aquela rebelião para que o massacre acontecesse e por fim o candidato da época ficar bem, entre aspas, na mídia. Acredito que hoje só não acontece isso pois as facções que controlam na verdade. Tenho a opinião do Uxena, Camila, é um tanto quanto difícil não enxergar como uma via de duas mãos de um lado policiais que agiram para conter uma situação que estava fora de controle e do outro presos, porém seres humanos. Eu acredito que esse dia foi o momento onde todos chegaram aos seus limites e infelizmente deu esse fim. Não vejo inocentes na história, é a opinião dele. Pastor Guilherme, atende por Skype Aline, por favor. Aline, boa noite. Boa noite. E qual que é a sua opinião sobre o tema, Aline? A minha opinião, sem sombras de dúvida, foi impunidade da justiça. E eles estavam ali presos, mas deixavam de ser cidadãos. A polícia, o objetivo da polícia era para proteger e eles entraram ali e sem sombras de dúvida foi um massacre, um massacre desumano porque foram mais de 100 mortes, então não teria como ser uma legítima defesa. Você não acha que se eles tivessem optado em entrar ali em paz, tranquilidade, não seriam os policiais as vítimas? Não, até porque o policial for ser policial, a polícia ela tem que ter uma, ela teria que ter uma estratégia para entrar ali naquela situação. Entendi. Então tá bom, Aline, obrigado pela sua participação, viu? E tem muita gente, Bispo Márcio, eu estava lendo aqui no comentário do Facebook, tem muita gente com os comentários aqui bem ácidos mesmo, aqui muita, tanto para um lado quanto para o outro, gente defendendo, dizendo que foi um massacre, que isso é um absurdo, a pessoa não se colocou no lugar ali, mas também eu li um aqui inclusive dizendo que tinha que ter sido era mais. O senhor vai compartilhar daqui a pouco se quiser, queria fazer uma pergunta, o Marcos, André, desculpa, os presos estavam armados? Entenda bem, alguma, foi pego muitas facas, muitas armas brancas, realmente tinha muito, tinha muito. E isso não motivou os policiais terem esse tipo de ação? Pelo contrário, a entrevistada pelo nosso, Aline, entrevistada, foi muito feliz na sua colocação. Há todo um critério em rebelião. Primeiro é aguardar, segundo é cortar a luz, tirar a água. Esse fatídico massacre, ele realmente, ele é passado no mundo inteiro no que não fazer. No que não fazer. Tem que ter tempo, tem que ter negociação. Não houve uma negociação, Carote. Entendeu? Então, realmente, então, tudo bem, eu sei que dos 340 policiais, 100 é que mataram, um terço. Realmente, muitos não mataram. Mas, veja bem, houve um excesso, um nexo causal. Você vê, o ministro do Supremo, Celso de Mello, 26 de dezembro de 2009, ele deu não ao agravo do Estado de São Paulo, que é aquele corporativismo, né? Hitleriano, isso aí é loucura. Eles estão tomando decisões que amanhã a história vai condená-los. Você vê, o mesmo argumento que dizem, mas eles foram mandados, não é, Fabi? Eles foram mandados. Foi o argumento dos soldados de Hitler. Eles disseram assim, não, eu fui comandado. Se eu não matasse, eles matavam a mim e matavam a minha família. Agora, o que diz o ministro do Supremo com uma causa? Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação e omissão administrativa e dano sofrido pela última, pela vítima. É o chamado nexo causal, demonstrado o nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir. Processo 299.125. Ministro do Supremo segundo uma petição. A família recebeu indenização? Então, eu tenho uma outra, uma outra, um outro dado estatístico que realmente depois da lei do Bicudo, um excelente, um gentleman. porque direitos humanos, isso que eu quero que vocês entendam, é para os humanos, pode ser ele polícia, preso, pode ser ele ladrão, não é para o ladrão. Agora, a pessoa está guardada, a guarda do Estado, quem dá o direito de alguém matar aquela pessoa? Ninguém. Então, tem que realmente ser ressarcido. e foram 26 famílias foram já indenizadas, mas realmente em abril de 2000 a OEA em relatório 34 barra 00 direitos humanos condenam o Brasil, no caso 11.291. Os direitos humanos da América têm condenado o Brasil, isso amanhã para dar um aporte de uma finança, de um empréstimo, não pode ter condenação. Então, realmente isso tem gerado muito problema, muito problema. Ó, outra estatística, Carote, 93 de 3 ou mais disparos, Fábio, 57 com 5 ou mais disparos, 3 com 9 disparos, 3 com 13 disparos, 1 com 16 disparos, então não tem lógica. Então, eles querem esconder o que não dá para esconder, a história amanhã vai falar. E eu vou atender a Rose aqui de São Paulo. Boa noite. Boa noite. A sua opinião, por favor. A minha opinião é a seguinte, isso aí foi impunidade. O que eu tinha para falar? O André está aí, ele foi um sobrevivente, como o meu irmão também foi um sobrevivente. O meu irmão saiu do Caramiru, ele saiu, ele ficou um ano dentro de casa assustado, ele pegou HIV, ele pegou hepatite e é uma pessoa, ele era uma pessoa, era assim, se estava preso, ele estava pagando pelo que ele fez, mas pelo que ele contou aqui, lá foi uma briga de time que teve entre eles. e entrou aquele monte de policial matando, não perguntando nada, atirando, foi um massacre isso. Meu irmão faz quatro anos que morreu com o problema de hepatite e HIV. Ele não se recuperou em nada, ele piorou, ele começou a beber, simplesmente ele não voltou mais para a cadeia, não roubou mais, só que ele ficou debilitado a tudo. e ele estava em qual pavilhão? No 9. No 9. Ele viu tudo então? Esse André que está aí, e ele falou também na época que não foi 111 presos que morreu, foi muito mais. É, o André acabou de falar isso, oficialmente 111, mas o número chegou a 200, se não passou de 200, segundo a colocação do André. acho que até passou de 200, porque as pessoas, por exemplo, a minha família no caso foi lá saber, entendeu? As famílias que foram saber, então, o preso estava morto, então foi a estatística que eles fizeram, mas tinha muito nigeriano, muitos, muitos presos de fora do Brasil lá. Entendi. Foi muita gente, meu irmão falou que saía de caminhão, de caçamba de corpo de lá dentro. Era muita gente. Então, foi impunidade, na sua opinião? Foi impunidade, muita impunidade. Eu perdi meu irmão, uma pessoa maravilhosa, que ele ficou com trauma, pegou o HIV, pegou a hipatite, a gente sofreu muito aqui para cuidar dele, e as autoridades não dão o respaldo, não dão nada, não falam nada, e acha que os presos, os presos estão errados sim, mas a justiça está mais errada, porque da mesma maneira que eles estão presos porque roubaram, mataram, tem um monte de policial aqui na rua que mata, rouba e faz as mesmas coisas. Tá bom. Eu agradeço a participação e a opinião da senhora no nosso programa. André, então esses processos estão correndo ainda? Infelizmente, né? Em total injustiça, em detrimento a famílias que estão aí sofrendo, um filho que estivesse com 10 anos, hoje ele tem 34. Você nunca mais conseguiu emprego, você falou? Não consigo mais trabalhar, não consigo mais trabalhar. Porque a sociedade discrimina você? Eu vou fazer como só, eu vou perguntar para o senhor, recrimina ou não? Você vê aqui, no Face, melhor que eles estivessem todos mortos, até que não tivesse um filho lá. Assim como o meu pai, quando me viu lá, em Araçatuba, pegou o revólver, pôs na boca e se matou. Então você quer que morra até que você não tenha um filho lá dentro. Quando tem um filho lá dentro, ah não, não vamos morrer, vamos cuidar, ah não, o problema é diferente, não vamos mandar para a Europa. E muitas das vezes morre na Europa falando que está fazendo curso de inglês e morre na heroína. Então realmente a injustiça é muito grande, né? Que seja feita a justiça, né? E que realmente as pessoas, assim como esse promotor, o Fernando Tio Hideo, que deu entrevista hoje na TV News com o Francis Lins, realmente tenham pessoas de caráter, porque a história vai contar, a história vai julgar. E eu quero colocar o seguinte ponto de vista, houve abusos, torturas e execuções. E isso está claro para todas as pessoas. Em nota, a anistia internacional considerou, abre aspas, um enorme revés da justiça brasileira no caso mais emblemático de violação de direitos humanos ocorrido no sistema penitenciário do nosso país. Parentes e sobreviventes esperaram mais de 20 anos pelo julgamento dos autores das 111 mortes ocorridas, isso oficialmente, como já falamos, esse número é muito maior, o que já mostra uma enorme falha do sistema de justiça criminal brasileiro. É muito grave que esse caso corra o risco de ficar impune e nenhuma autoridade do Estado de São Paulo, nem os policiais militares que participaram da ação sejam responsabilizados, informou essa entidade, fecha aspas. Nós não estamos aqui para dizer que os policiais erraram ou acertaram. Eu não estava lá, nem você estava, nós não sabemos se foi realmente legítima a defesa ou não. Mas, nós estamos apresentando os pontos e destacando as pessoas que estudaram o processo e que sabem das coisas. Por exemplo, o diretor adjunto da Conectas, o advogado Marcos recebeu a informação com perplexidade. Ele fez uma colocação. A justiça, ele disse, não está cumprindo o seu papel nesse momento. E o que nos choca é não ter justiça, ele reforçou. E ainda, segundo esse doutor Marcos, foram mortos presos que já estavam dentro de suas celas. Alguns com mais de cinco tiros. foi um massacre, algo covarde, desumano e cruel. Foi muito desproporcional o uso da força. Então, segundo ele, não existe legítima defesa. É o que informou ou afirmou o advogado. Tem até um ponto de vista de um outro advogado e a justificativa que ele usou do desembargador, ele disse que contém frases repudiantes. Abre aspas, como houve legítima defesa se muitos foram baleados pelas costas com tiros na nuca. Essa foi a colocação do advogado. Aonde que está a legítima defesa se muitos foram mortos pelas costas? Já para a defesa dos PMs, que eu não posso deixar de colocar aqui, porque o nosso programa não é tendencioso, mas já para a defesa dos PMs, houve uma reparação de erro, segundo a advogada responsável pelo caso. Três dos cinco júris ela foi responsável. A advogada Ieda Ribeiro de Souza, ela admitiu ter havido, abre aspas, uma divergência no fundamento jurídico para anulação. ela pleiteava anulação do julgamento, o que poderia levar ao novo júri, mas o relator pediu a absolvição de todos os réus. E segundo ela, houve a reparação de um erro de julgamento pelo jurado leigo, definiu a advogada. Então, eu não estou aqui ficando nem do lado dos policiais e nem do lado das pessoas, porque nós não estávamos lá. porém, eu acho que e penso que a vida do ser humano deve ser poupada. Essa é a verdade. Quem pode afirmar que se os policiais não tivessem agido dessa forma, eles seriam as vítimas? Quem pode afirmar isso? Honestamente, está aqui o André, ele que esteve lá e ele afirma, ele é uma testemunha e ele diz que jamais isso teria acontecido. Nós temos trabalhos nos presídios que nós fazemos de orientação, de oração, onde muitos presos são recuperados. Então, há chance, enquanto há vida, há esperança. Não há nada que justifique esse tipo de atitude. por mais que os policiais estejam dentro das suas razões, que eles pensam assim, dessa forma, dessa maneira, nada justifica tirar a vida de uma pessoa, de um ser humano. Por isso, nós vamos formar agora uma corrente de fé e nós vamos determinar que a vida de Deus chegue até você. Alguém um dia disse assim, quando os policiais chegavam nas celas com cachorro, com armas, eles gritavam assim, a morte chegou, a morte chegou e eles começavam a matar os presos. Agora, você sabe por que a morte chegou? Você sabe por que? A morte chegou porque a vida demorou para ir. E o que nós estamos propondo a você é essa vida. Você que está na criminalidade, você que é um drogado, você que é um viciado, você que está com a vida no fundo do poço, desacreditado, humilhado, se você buscar a Deus, Ele muda a sua vida. Eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de uma nova vida que Deus pode dar a você. Ele pode lhe curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar o seu interior, Ele pode fazer nova a sua vida. Então, é muito fácil você julgar, você condenar, vai ver você, eu não li todos os comentários, mas vai ver você postou lá, é bom que todos tivessem morrido, bandido bom é bandido morto, mas nem todos são bandidos. Tem muitos inocentes ali presos, e de mais a mais, se ponha no lugar da mãe, se ponha no lugar do pai, se ponha no lugar da família, só quem vive sabe o que é. Nós vamos falar com Deus, para que o espírito dele venha alcançar você que está sofrendo, gemendo, desesperado, e precisa do milagre. Nós vamos colocar um clipe, enquanto você prepara o copo com água, e nós voltamos formando uma corrente positiva de fé. Suplico ao Senhor de todo coração, dai ouvidos, pois estou em aflição, no meu rosto o desgosto, cansado é o meu andar, e em angústia a minha alma está. Estou aqui pedindo a Ti, me estenda a Tua mão, necessito tanto, tanto, pois somente o Senhor pode me ajudar, eu não tenho com quem mais contar, vem Senhor, meu Salvador, livra-me, escuta o meu clamor, ó Deus, ajuda-me. Em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, mais uma vez formamos uma corrente de fé, e eu quero incluir nessa oração, esse familiar que perdeu alguém lá no Carandiru e agora diante dessa decisão do desembargador, ela percebe, ela vive a impunidade no nosso país, ah meu Deus, só o Senhor pode mudar isso, só o Senhor pode fazer justiça, só o Senhor pode se manifestar, então muda a situação que ela está vivendo e livra ela dessa dor, desse desespero, dessa angústia, eu oro meu Pai por todas as famílias que estão buscando a indenização do Estado, que estão buscando resolver o problema, eu abençoo meu Pai essa casa, eu oro também pelos policiais, porque dos policiais que foram combater a rebelião, muitos não mataram ninguém, eu oro por esses policiais, eu oro até pelos envolvidos nas mortes, que só tenha misericórdia, que o Senhor abençoe e guarde a família de cada policial, o Senhor meu Deus, venha abençoar essa dona de casa, esse profissional liberal, esse Senhor aposentado, só venha abençoar esse pai, essa mãe, essa esposa, essa pessoa que enfrenta lutas e problemas na vida, ela seja alcançada pelo seu poder, eu oro meu Senhor, incluo também o André Eduardo que está aqui, abençoe a vida dele, a família dele, abre portas, que a credibilidade dele seja restabelecida na sociedade, meu Pai, porque é isso que acontece, a sociedade discrimina um ex-presidiário, porque na cabeça de muitos não tem conserto, mas nós temos provado aí que a mudança, que a solução, abençoe a todos, liberta esse drogado, esse viciado, essa pessoa que não consegue dormir, que não tem alegria, que não tem paz, que a luz do teu espírito penetre na vida dela, e ela seja livre e seja liberta, que essa água seja consagrada para dar vida a todos que formam comigo essa corrente de fé, no nome e para a glória do teu filho Jesus, graças a Deus. Participe da água eu quero fazer um convite para você que está desesperado, sem a direção para a sua vida amorosa, hoje quinta-feira nós temos a terapia do amor, aonde você vai ter a direção e a orientação para alcançar a felicidade, especialmente você que tem vivido de aparência e você quer mudar isso, você quer restaurar o seu relacionamento às dez horas da manhã, às três horas da tarde e às oito da noite aqui no templo de Salomão, na Celso Garcia, no número 605, dez da manhã e três da tarde com o bispo Renato e oito da noite com o bispo Renato, três da tarde com o bispo Júlio Celso Garcia no número 605 no templo de Salomão. Se você mora em Guarulhos, também o senhor vai estar fazendo esse trabalho, né? Exatamente, às oito horas da noite ali na nossa catedral em Guarulhos, na Avenida Paulo Facine, 705, hoje quinta-feira e essa reunião vale lembrar que é para casais e solteiros. Olha, eu tenho a certeza que todos que escreveram no Instagram, você que deixou o seu pedido, o seu nome, você está abençoado, eu não tenho como ler todos, mas o Espírito de Deus tem. André, eu quero agradecer a sua vinda aqui e a sua consideração final, por favor. Obrigado, viu, Mário Carotti, e eu agradeço a Deus por tudo que tem feito, tá? Estou no Face, André Eduardo Ito, né? Estamos aí com a Casa de Recuperação Sobrevivente há sete anos, eu estou com uma necessidade muito grande lá e necessito de muita ajuda lá, e agradecer ao Juventude Contra o Crack, o Jean Madeira, Deus os abençoe, eu também tenho o apoio do Camia na Zona Norte, também que tem nos ajudado, Contra o Crack, Contra as Drogas, e a todos aí que tem nos ajudado. Agora, cadê os artistas que tem feito o Carandiru, tem feito a instalação do 111, do Núlio Ramos, na Bienal de 93, Salmo 91, no teatro, com o Djalma Teller, Apocalipse 1, 11, no teatro Vertigem, cadê aqueles que são das artes para protestar também com essa injustiça. Obrigado, viu? E eu me converti, Deus abençoe, viu, o bispo, o bispo é bênção, na mesma época que ele estava preso com uma Bíblia, eu olhei ele, o Macedo, e falei, esse é um moço de Deus. Aí me converti em 91, e aí Deus me abençoa poderosamente. Deus abençoe mais e mais sua vida, e tenha você portas abertas, eu tenho certeza que a justiça de Deus será feita, viu, André? Chegamos ao final do nosso programa, daqui de São Paulo você vai seguir com o bispo Clodomir e cada estado com a sua programação local. Boa noite. Boa noite. e aí o o o Legenda Adriana Zanotto